O que mudou? Jornada de trabalho, a mulher trabalha o dia inteiro, chega em casa, ainda tem os filhos, tem a casa, o marido nem sempre coopera, não é todos os que cooperam. As mulheres estão se impondo mais no mercado de trabalho, mas não é só no mercado de trabalho que deveriam se impor, mas como tudo no estudo, na vida em geral. Que bom seria se o machismo já tivesse acabado, né? Infelizmente, ainda não, não é à toa que nós estamos na rua, ainda justamente reivindicando pelos nossos direitos. As mulheres estão ocupando a rua para falar de todas as suas bandeiras que ainda não foram conquistadas e que nós estamos aqui comemorando o centenário do 8 de março. Eu acho que as mulheres já conquistaram vários direitos dela, mas ainda falta muita coisa, como a legalização do aborto, essa coisa dela só ficar em casa e o homem achar que ela não pode ainda trabalhar também, esse tipo de coisa. A violência também contra a mulher está muito grande. As coisas que mudaram na nossa vida, a gente poder estar na rua, a gente poder ter participação política, a gente poder ter direito ao trabalho, é fruto da luta, da conquista, da organização e da resistência das mulheres. A médio, a mulher tem que mandar nesse país, a mulher. As mulheres no Brasil, a lei Maria da Penha.